O Sr. Galuzé está aqui porque as suas senhoras, as suas namoradas estão brigando por conta de um ninho. Então ele deu um grito aqui e eu vim ver o que era e quando eu cheguei aqui essas duas aqui estavam se pegando por causa de um ninho. O Galuzé está aqui policiando tudo com a cara dele. Não está gostando nada da situação e o que a gente vai fazer agora é separar né, porque não pode ficar as duas no ninho só. Eu vou ver se eu consigo tirar a galinha branca tá, porque a outra está chocando. Então eu vou deixar a galinha branca, vou colocar a galinha branca no ninho beleza, se ela ficar né. É, não ficou. Então pessoal, eu ia colocar a galinha branca aqui no ninho tá, só que ela correu e não quis saber de ninho aqui, ela queria ficar lá no ninho mesmo. Então eu coloquei essa senhora aqui porque ela é mais mansinha e ela entende a situação, beleza. Então eu separei as duas, coloquei essa aqui pra chocar aqui nesse ninho. E deixei a galinha branca com outro ninho lá que fica mais no alto. Olha só a cara de fofa dela. Gostou bastante do novo ninho que eu tenho certeza. O outro estava um pouco apertado né mesmo senhora. Eu vou ver se não é sentido. Eu vou ver se não é hora. Eu vou ver se não é hora de sair do mundo. Tchau. 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 E temos um galo aí, grandão, na medida do possível, né? Porque ele não é tão grande assim. Mas como eu disse, é bem difícil chegar aqui, pintar uns garnizetes na fase adulta, tá? Mas graças a Deus está dando certo. Temos dois já. Olha só minha criação, ela está incrível. As galinhas estão se alimentando aqui, que eu joguei um pouco de ração aqui no chão, agora pouco. E elas estão aí se alimentando. Olha só essa linda maravilhosa aqui na frente. Chegou recentemente e já tem a cria. Inclusive a franguinha que eu mostrei recentemente, que eu mostrei agora há pouco, é filha dela. Olha só esse franguinho arrupeado aqui, pessoal. Dificilmente ele apareceu aqui no canal, tá? Eu já mostrei ele bebezinho, mas não assim. Ele foi criado pelaquela galinha cinza que a gente mostrou no início do vídeo. Até uma certa idade, aí ela abandonou ele e essas duas galinhas, a preta e a dourada, acabou adotando ele. Elas entraram no choco, mas não tiraram nenhum pintinho, aí eu desci elas. Aí quando elas desceram, o pintinho estava sozinho e as duas começaram a cuidar dele. Foi incrível, eu achei bem interessante. Ele é muito bonito também, ele é tudo preto, tá? Ele é filho da galinha arrupeada branca, que a gente tem aqui. Só que no caso ele é preto. Eu acho que é macho, eu não tenho certeza ainda, mas está dando toda a pinta de que é macho. Eu acho que é macho, eu acho que é macho. Então pessoal, eu geralmente não coloco meta de likes, tá? Eu só peço para deixar o like aí. Mas dessa vez eu vou pedir para vocês, botar uma meta de like aí para vocês. Vamos ver se esse vídeo aqui consegue chegar a 2 mil likes, tá? É bem difícil um vídeo nosso chegar a 2 mil likes, assim. Então vamos ver se esse vídeo chega a 2 mil likes, beleza? Então se você ainda não deu like até agora, deixe seu like aí que ajuda bastante. E se você não é inscrito, se inscreva. E se você é inscrito, muito obrigado. Então até a próxima. Tchau, tchau.